Música Ituiutaba completou neste sábado dia 16 de setembro 122 anos de emancipação político-administrativa E para comemorar, está sendo realizada a 45ª ExpoPeg Festa agropecuária que teve início dia 14 de setembro e vai até o dia 24 de setembro Serão 10 dias de pura festa e alegria Com vários shows com cantores de renome nacional e internacional ExpoPeg 2023, a maior e melhor festa popular do país O evento está acontecendo no Parque de Exposições Juscelino Kubitschek Está sendo de portões abertos todos os dias E neste dia 16, sábado, o show ficou por conta de Eduardo Costa Música E por Ituiutaba que é a cidade do meu coração Eu já tive a oportunidade, lá no começo da minha carreira De cantar aqui na exposição, de estar junto com vocês E voltar aqui em Ituiutaba é um momento muito mágico Música Música Corres, vem lá para roubar mim E não sei, vou explicar o que é E todo que eu, você não encontra Também não encontrarei Alguém assim como você Joga a mão, joga a mão em cima Vem me dizer, amém É o que quer com perdão Quero sentir suas mãos E o seu peito de novo Eu quero roubar pra você Apostar no meu amor E eu sinto o seu corpo E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar a estrela dele Rizendo o palco Apaga a luz do palco Apaga a luz do palco Me ajuda a te esquecer Balança o celular todo mundo Vambora 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 Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Viz show em Ituiutaba essa noite Pensa numa festa maravilhosa Num povo maravilhoso Só tem que agradecer o povo de Ituiutaba O povo do Triângulo Mineiro O povo que eu amo Obrigado Ituiutaba Vocês são demais Que show lindo Que espetáculo Que estrutura tá Uma das maiores festas do nosso estado Hoje Obrigado Ituiutaba Eu amo vocês Vocês são demais E eu quero agradecer aqui A nossa prefeita lá de Ituiutaba A prefeita Leandra Leandra Muito obrigado Obrigado a você Obrigado a todos os seus colaboradores Todas as pessoas estão do seu lado aí Parabéns pela grande estrutura Obrigado pela oportunidade Foi muito gratificante pra mim Voltar a Ituiutaba Depois de tanto tempo Né Que é muito tempo que eu não cantava aí pra vocês E voltar numa festa dessa magnitude É bom demais Muito obrigado Leandra Muito obrigado a todos os organizadores Foi uma honra estar com vocês Eu amo Ituiutaba Eu amo Minas Gerais Eu amo o Triângulo Mineiro Vocês são foda Vocês são bons demais da conta Que estrutura Que festa linda Muito obrigado Obrigado Que felicidade estar com vocês Um beijo Bom domingo Tamo junto Obrigado Ituiutaba Amo vocês Tchau 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 Tchau